Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado pode ligar também 3307-3951, 3307-3952, nosso whatsapp também está conectado com você, quem está no comando do whatsapp hoje, a Nayane está no comando do nosso whatsapp hoje, 99153-7959, você pode mandar seu vídeo, pode mandar sua foto e hoje como dia especial, manda sua declaração de amor para sua mãe, pode mandar sua foto, pode mandar um vídeo, você e a sua mãe, manda para a gente que a gente vai fazer nos intervalos aqui, as declarações de amor, pode mandar, Cris dá para fazer, não dá Cris? Dá para fazer, né? Dá, então manda seu vídeo, manda sua foto, mas manda vídeo pequeno, porque senão não há tempo de a gente baixar até colocar no ar, tá bom? Vou falar nisso, Feliz Dia das Mães para você, mãe! Feliz Dia das Mulheres para você, mãe! Você que é mãe todos os dias, você que é a mulher da minha vida, você que é essa mulher especial, você que me bateu quando eu era criança e por isso eu prestei, eu não estou fazendo denúncia não, tá? Vou logo avisando. Ela deu em mim mesmo, deu e eu prestei, presto muito hoje, viu? Mãe, te amo, um beijo para as minhas tias, tia Aristeia, tia Elza, tia Fátima, pessoas da minha vida inteira, eu ainda estou no clima de Feliz Dia das Mulheres, estou esperando tu me dizer o que eu vou chamar, diz aí, mano, o que eu vou chamar, isso? Águas de Março, vamos lá, vamos falar agora das Águas de Março. Guardando as brincadeiras aí a parte, né? 11 horas e 17 minutos, olha só, gente, esse período é um período complicado, vai chover ainda até julho e a gente recebeu essa semana o novo comandante do Corpo de Bombeiros, né? O Coronel Fernando Pires, que já conversou conosco um pouco sobre toda essa problemática das chuvas, inclusive a cheia dos rios, nos municípios que estão já em estado de alerta, em estado de emergência e também vai dizer agora, a gente vai conversar agora com você que está do outro lado para ver como é que está esse comportamento da defesa civil aqui na capital, já que a gente sabe que existe uma série de áreas de desabamentos e de alagamentos. Quem foi fazer a reportagem na rua e vai trazer a gente para a gente agora aqui na tela é a Marquilze Pereira, vamos acompanhar, Marquilze. O alerta é feito. Os alto-falantes ajudam a dar o recado mais rápido. É seu Vitor quem faz o alerta. Ele é a voz da comunidade e fica de olho nas previsões do tempo. Ele é voluntário da defesa civil, responsável por medir todos os dias o pluviômetro instalado na casa dele. O aparelho mede a quantidade de chuvas e é com base nesses dados que ele alerta os vizinhos. Já aprendeu que quando chove acima de 30 milímetros, a comunidade sofre. Ele é um dos 150 voluntários do núcleo de defesa civil na comunidade, que ajudam a monitorar os locais de risco. Quando os perigos aumentam, ele chama a defesa civil. A gente recebendo um alerta do CIPAM, a gente entra em contato com os NUPDEX e a gente começa a monitorar essas áreas de risco da cidade de Manaus. Foi durante um temporal que um alerta de chuvas feito pela comunidade evitou uma tragédia. Duas casas que ficavam aí em cima corriam risco de desabar, mas a defesa civil chegou a tempo de retirar as famílias. Mas nem sempre a história termina assim. É que muitas famílias se arriscam em áreas condenadas pela defesa civil. A estimativa é de que 180 mil pessoas vivam em áreas de risco aqui na capital. Quem mora às margens dos Igarapés já foi alertado nessa região. E toda vez que chove, as ruas alagam. Tem bastante idosos que necessitam de carro para ir para o hospital, que são doentes, eles são acamados. Aí não tem possibilidade de entrar um carro para ir buscar eles, né? Aí tem que carregar. Quando a chuva cai, a gente fica aí tudo aqui fora, porque não dá para ficar dentro de casa que alaga tudo. Porque os bueiros estão entupidos, né? Os cuidados devem dobrar. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias, segundo os meteorologistas, mas dentro do esperado para esse período do ano. É, efetivamente a gente está na estação chuvosa e nos períodos onde... Os volumes de precipitação são os maiores, que é março e abril, né? Então, mas dentro da normalidade. E deve continuar chovendo até meados de junho. Não tem para onde correr, gente. Essa é a característica do nosso clima. O nosso clima é quente, úmido, seis meses. Chovendo, seis meses, fazendo um sol de rachar. De rachar a cabeça, né? De rachar o corpo. Então, o que se tem que fazer numa hora dessas? Quem mora em áreas de risco, quem mora em áreas com risco de desabamento, ou até mesmo de alagamento, tem que ficar ligado. Começou a chover, está querendo despencar lá, desabar aquela terra, ou até a casa que você mora, tenta sair e pedir guarita. É o jeito. Não tem para onde correr. As zonas de risco, as áreas de risco foram mapeadas em 2014. Todas essas zonas foram mapeadas pela Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura de Manaus, em 2014. E muitas tragédias, infelizmente, já aconteceram de 2014 até agora. Principalmente em 2016, que foi um ano que teve muitas mortes. Pelo menos três pessoas da mesma família morreram por causa de chuva, por causa de desabamento. Um menino acabou morrendo. Então, a gente está acompanhando que é uma situação presente em várias áreas da cidade, que ainda não foi resolvido, e que, infelizmente, a gente precisa ficar de olho aberto e esperto para qualquer tipo de chuva. Às vezes, são 10 minutos de chuva, 20 minutos de chuva, mas a chuva é tão forte, com tanto volume de água, que acaba fazendo com que garapés transbordem, ruas alaguem, e tudo isso vai trazendo um grande risco para as pessoas. E fazendo com que essas pessoas percam o bens de uma vida inteira. A gente sabe como é difícil comprar as coisas nesse momento de crise. Tem muita gente que compra parcelado de várias vezes e perde num dia, em uma hora de chuva. Então, tem que manter o alerta. Infelizmente, a gente tem que ficar alerta. E numa hora dessa, deixa tudo para trás, mas salva a pele. Salva os filhos, salva o marido, salva a avó, salva a pai, salva quem estiver em casa. Porque as coisas se compram depois. E as pessoas a gente não consegue recuperar depois que elas se vão. 11 horas e 22 minutos, pensando já nisso, o Juscelio Paiva já foi acompanhar como é que está a situação de um barranco no João Paulo. Ele vai trazer para a gente agora as informações e as imagens de como é que a gente está, disso tudo que a gente está conversando aqui, e como é que está a situação lá no João Paulo. São seis famílias, seis casas que estão correndo risco, e são casas de uma área de risco, próximas de um barranco, pode ter um desabamento e pode levar as casas e as coisas de todo mundo. Juscelio Paiva na tela do programa. É isso mesmo, nós viemos até a comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital, para mostrar um problema que os moradores já sofrem há anos. É a questão desta enorme cratera aqui. Está coberta aí, afundada na verdade, por lixo. Aí os moradores servem aqui este ponto como um grande acúmulo de lixo. Os moradores daqui chamaram a reportagem do Agora Hoje para denunciar essa situação por causa do medo. Principalmente depois dos registros de mortes aí na zona leste aqui da capital, que é uma área considerada aí pela defesa civil de alto risco. Nós viemos aqui conversar com os moradores sobre essa situação. Dona Marilene, é um problema. Há quanto tempo que vocês vêm enfrentando esta situação? É, oito anos. Há oito anos? Agora conte para a gente como é viver aí todos os dias nessa situação, Dona Marilene. É horrível a situação quando chove. É? É porque quando chove, ela larga a minha casa, a água passa para dentro. Aí não tem como, é todo morado, né? E ela larga tudo aí de atrás. Nós precisamos de uma pessoa que ajude, né? Faça alguma coisa pela gente, né? Aqui são pelo menos seis casas, uma bem próxima da outra e tem também crianças pequenas, como nós estamos vendo ali, pedir para o Gato Júnior mostrar, crianças na janela. A segunda casa aqui, são oito crianças que moram naquela casa? Sim. É? É. São seus filhos, netos são? São netos, né? Entendi. Nós sabemos também que aqui na área as crianças muitas vezes saem para brincar, né? Dona Marilene, como é que é para vocês saberem que as crianças fogem de casa ou até mesmo para brincar? Lá morava uma senhora. Há pouco tempo ocorreu aqui, a casa dela desabou. Sorte que a moradora conseguiu sair a tempo. Tiraram ela, cavaram e tiraram ela, ainda com vida ainda. É uma situação complicada. Nós também pegamos outro ponto. Há duas ruas depois aqui dessa enorme cratera, que essa cratera aqui, ela não fica só nessa parte aqui, não. Ela se estende aí para todo o perímetro, aí chega até a rua Sena. Lá na rua Sena é onde a outra moradora que está aqui com a nossa equipe, a dona Cléssida. Dona Cléssida, a senhora também enfrenta a situação igual a essa aqui que está a dona Marilene. É, a situação é essa que vocês estão vendo, né? Quando a defesa civil, o que aconteceu, eles falaram para mim que eu tinha que desmoronar mais o barranco. Quer dizer, não é preciso morrer uma pessoa para vocês, autoridade, tomar uma providência. Agora essa é uma área de risco aí que vocês já procuraram alguém para vir aqui nessa área e até agora não obtiveram resposta. Agora nós percebemos aqui que é uma área que habitava também muitas residências aqui, que bastante crianças, né? É como eu lhe falei, há quatro anos atrás, os pessoal do governo entraram, tiraram toda a fotografia da área, mas até agora não obtivemos resposta nenhuma deles, né? Não sabemos se nós vamos sair da área ou se eles vão fazer algo, né, para nos ajudar aqui a puxar desse buraco, né? Porque nós vemos aí, vocês estão vendo na reportagem, que o buraco não é pequeno, é uma verdadeira cratera. Quer dizer que o bairro de João Paulo tem que se acabar nesse buraco? Eu espero que não. Então eu estou aqui, né, eu, a minha vizinha, né, pedindo ajuda das autoridades competentes para vir me dar uma resposta. Porque nós não queremos só que vocês venham a tomar conhecimento da situação, porque isso vocês já conhecem há muito tempo. Então nós queremos uma resposta. Uma resposta é isso que nós queremos. Então esse aí é o apelo, né, indignação dos moradores por conta desse problema aqui, que não é de hoje, já é um problema antigo. E nós, a nossa equipe, vai procurar com toda certeza aí a Defesa Civil e os órgãos para que tenhamos aí, pelo menos, um posicionamento sobre essa situação desta enorme cratera aqui, que mete medo aos moradores aqui da Rua Eucalipto, aos moradores também da Rua Sena e da comunidade do João Paulo, no bairro Jorge Teixeira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. E como muito bem disse Juscelio Paiva, realmente a nossa equipe procurou a Defesa Civil. Mas, infelizmente, a resposta que nós temos é que as ocorrências desse endereço aí já foram atendidas, avaliadas e vistoriadas. No sistema deles, lá da Defesa Civil, constam duas famílias, duas casas. Uma família já foi atendida e orientada a sair da residência por estar em uma área de alto risco. E a outra ocorrência atendida, a equipe foi ao local, mas a família precisa ir até a Defesa Civil para poder dar continuidade ao processo de atendimento. Agora, me diz uma coisa. É só para trazer para vocês aí a Defesa Civil do município. orientada a sair da casa, né? Para onde é que eles vão, minha gente? Para onde é que essas pessoas vão? Para onde é que as famílias vão? Porque até eu consigo chegar lá e dizer, minha gente, vocês não podem ficar aqui não, vão embora. Saiam da casa. Orientei a sair da casa, não orientei. Não sou da Defesa Civil. Não preciso ser formada em engenharia, nem geologia, ou o que quer que seja, para poder entender que esse barranco vai desabar. Não é assim. Não é simplesmente virar para a família e dizer para a família, saiam, que isso aqui é risco alto. E vai desmoronar a qualquer momento. E sem dar o aluguel social, sem dar o atendimento, sem dar para essa pessoa, para essas famílias, uma alternativa? Não. E outra, ir para lá, ver o local, sem retirar as pessoas de lá, não é dar atendimento. Verificar, vistoriar e orientar, você pode até ter ido lá. Agora, dar o atendimento é você dar àquela pessoa o que ela precisa para resolver a situação problemática em que ela se encontra. Isso é dar atendimento. Porque quando a gente vai para o pronto-socorro passando mal, só para você que está aí do outro lado, quando a gente vai para o pronto-socorro passando mal e o médico dá o atendimento, ele olha e tem que passar o remédio. E você tem que tomar o remédio. Só olhar e dizer, olha, está quebrado o teu braço. Já te atendi. Não. Dar o atendimento é você ver o problema e achar uma solução para o problema da pessoa. E não simplesmente deixar a pessoa dizer, olha, saiam daqui porque aqui está um perigo, viu? Isso aí elas já sabem. Elas estão aqui reclamando justamente isso. Essas famílias estão aqui resolvendo e reclamando justamente isso. Agora, é preciso achar uma alternativa para essas famílias e não simplesmente dizer que essas famílias precisam sair daí. Agora, quem está num momento de grande risco, correndo risco de vida, está começando a desmoronar o barranco, tem um telefone que você pode ligar para aquele atendimento em caso de urgência, que é o 199. Esse é o telefone para atendimento da Defesa Civil, 199. Está chovendo torrencialmente, o barranco está começando a cair uns pedaços, vai desmoronar tudo, liga para a Defesa Civil fazer o socorro. E quando está com alagamento também, também é a Defesa Civil que faz socorro. Agora, isso me deixa triste, olha. Vamos mostrar aqui os dois lados, tá, minha gente? A gente sabe que a família está ali precisando de ajuda, sabe que a família está na razão dela, está realmente para jogar esse monte de lixo. Fazer uma lixeira viciada é pior, tá? É pior. Porque além do risco de que você tenha aí a casa perdida por causa do desmoronamento, você ainda corre o risco de adoecer. É pior. Não é assim também, não. A gente também tem que fazer a nossa parte. É só cacetar aqui o serviço público, cacetar o serviço público, e na hora que é para a gente fazer a parte da gente, a gente não faz a parte da gente. São 11 horas e 30 minutos. Essa foi a denúncia da comunidade hoje, que o Jusceli Praiva trouxe lá do João Paulo, do Jorge Teixeira. Nós já trouxemos a reportagem da Marquinhos e Pereira para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, onde ela faz referência a esse período, que é um período extremamente complicado e que deve ir até julho. Mas a gente está aqui acompanhando, acompanhando essa problemática e que não se preocupa que a gente também pede socorro por você. 11 horas e 31 minutos. Está aí do outro lado, né? Você que está aí do outro lado, fica ligado que eu tenho uma dica para você. Você já chegou aos 40 anos, está aí caminhando para os 40 anos aí, como eu aqui, como Ivan Nascimento. Carlinhos já passou dos 40, né, Carlinhos? 44, Carlinhos? Tem que tomar calcitrã, hein, Carlinhos? Vou te avisar, hein? Presta atenção, Carlinhos, nessa dica que eu tenho para você. Para você! Até o K2, cara. Tem até K2. Presta atenção. Vem cá, vem. Olha, você sabe que tem que cuidar da vida aí muito bem. Cuidar da alimentação, cuidar da academia, fazer uma atividade física e principalmente suplementar quando chega a uma certa idade aí da vida, viu? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar calcio já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer calcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo! Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK, que é esse aqui. Além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Gente, olha só. Quando a gente fala aí do Dia das Mulheres, tem muita gente que fala das mulheres que estão na luta, na batalha, as mulheres que estão no dia a dia ali, no trabalho e tudo. Mas a gente não pode se esquecer daquelas mulheres que já passaram por tudo isso e já estão naquela fase de descansar, né? Aquela fase assim que você, que a gente sabe que ela já está ali aposentada. É aquela fase que ela está esperando aquele aconchego dos filhos, dos netos, dos amigos. Está dançando, estirida e tudo. Não é porque pode, agora pode tudo, porque já está na melhor idade da vida. E o Bruno Fonseca está lá no São Vicente de Paulo, que é um abrigo para idosos, para justamente trazer para a gente esse dia tão especial para essas mulheres que viveram muito, que já tem muita história para contar e muita sabedoria para compartilhar. Bruno Fonseca está lá e vai trazer para a gente essas histórias, né, Bruno? Bom dia, Bruno. Bruno, feliz dia das mulheres para as mulheres da sua vida, viu? Bom dia, Marcinha. Muito obrigado, Márcia. Desejo a você também um feliz dia da mulher para você, que é uma grande mulher, né, Márcia? Adoro você, viu? Antes da gente começar, quero deixar também aqui um feliz dia das mulheres para todas as mulheres de Manaus, principalmente para minha mãezona, para minha avó que fazem parte aí da minha vida. E olha só, hoje, né, nós sabemos aí, hoje nós sabemos que muitas mulheres trabalham e fazem atividades que antigamente só os homens faziam. Mesmo com todo o avanço do mundo, as mulheres continuam lutando pela igualdade social, trabalhista, questões políticas, econômicas, também são pontos que o grupo feminino vem tentando conquistar. Mas dentro de tudo isso, Márcia, muitas vezes acabamos esquecendo de falar dessas mulheres que já vivenciaram isso, as meninas da terceira idade, que já tiveram aí e continuam tendo o seu valor. Já passaram pela fase de luta e conquista, mas isso não significa que já deixaram de merecer o seu devido destaque, não só no dia de hoje, no dia 8 de março, mas também todos os dias. E cada uma delas tem uma história para contar. É isso que a gente vai fazer aqui na Casa do Idoso, né, aqui do São Vicente de Paula. A gente vai agora conhecer alguma dessas mulheres que moram aqui. A Casa do Idoso fica no São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Aqui vivem 27 idosos e 16 deles são mulheres. A gente vai conhecer aqui, ó, a dona Raimunda. Ela mora nessa casa aqui. A gente conversou com ela ainda há pouco. Ela tá aqui dentro. Tudo bem, dona Raimunda? Vem aqui conhecer a gente. A dona Raimunda tem 85 anos e mora há 3 anos aqui no... 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 na Casa do Idoso aqui do São Vicente de Paula. São Vicente de Paula. Tudo bem com a senhora? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Hoje comemorando o Dia da Mulher. É, eu tô de parabéns, né? Pode ver o Dia da Mulher pra senhora. É. Pode entrar na sua casa? Pode. Vamos entrar aqui conhecer um pouco da vida dela. Olha só, ela mora aqui há 3 anos, né? Não é isso? 3 anos que eu moro aqui, graças a Deus. A gente pode sentar um pouquinho? Pode, pode. Podemos sentar? Eu vou sentar aqui na cadeira. A senhora senta aí, vamos bater um papinho rapidinho. Sente aí. A senhora veio de Parintins, não, né? A senhora veio... A senhora daqui de Manaus trabalhou numa fábrica de refrigerante por 30 anos. 31 anos. Foi mesmo? Foi, graças a Deus. Aí eu me aposentei, né? Aí quando eu tava perto, o dia de me aposentar, faltava 3 meses, apareceu um casamento. Ei, casou. Eu casei, passei 29 anos com o meu esposo, fui muito feliz, graças a Deus. Aí ele faleceu, né? A gente tem uma foto aqui, né? Tá aqui, ó. Olha aí, a foto dele, eu e ele. Escute aí, nós viajamos muito, graças a Deus. Aí foi tempo que Deus levou ele, aí eu fiquei só eu. Aí eu preferi vir pra cá, pra casa do São Vicente de Paulo. Aí minha vida, depois que ele morreu, aí minha vida foi pra baixo. Foi pra baixo. Mas eu venci, graças a Deus. E esse aqui que é o seu esposo? É esse, o João. O João. O João tá aqui, ó. Pra quem tá em casa, pra gente ver. Eu e ele. Eu tenho saudade dele, aí. Tenho saudade, me lembro dele. Faz quanto tempo já, aquele dia? Faz mais de 12 anos. Ele faleceu, faz mais de 12 anos. E hoje, aqui na Casa São Vicente, a senhora me falaram, olha só, gente. Me falaram que a dona Raimunda é a dançarina da casa. Eu gosto de dançar. É mesmo, é? E qual o ritmo que a senhora gosta? Tudo. Tudo? Tudo, olha ali. Aonde? O que? A roupa deu aí pro salão. Olha, tá aí de dançar na festa. E qual é a música que a senhora mais gosta, assim? Gosta de tudo, 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 tudo. Tocou, eu tô pisando nos pés dos cavaleiros. Então a gente vai pedir pro nosso amigo Ricardinho, lá no suíter, aumentar o som aí. Bora dançar comigo? Vamos dançar um pouquinho? Vamos dançar um pouquinho? Aê, Ricardinho, bota o som aí, ó. Muito bom! Show de bola! Olha só, aqui na sua casa, a gente tá vendo aqui que a senhora tem vários retratos da sua família, né? Que a gente tá vendo aqui, de como a senhora viveu. E hoje a senhora vive aqui há dois anos e meio, quase três anos, né? Três anos, né? Três anos agora, dia dez. Eu vou fazer três anos. E aqui a senhora vive tranquilamente e gosta bastante. Gosto, 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 gosto. Quando eu vou pro médico, minha Mônica me leva pro médico. Eu digo, vambora, Mônica, vambora, eu quero ir pra casa. Aí o médico pergunta, pra onde é a casa dela? Eu digo, é do São Vicente de Paulo. Eu gosto muito do São Vicente de Paulo. Eu adoro o São... Eu não gosto que também fale do São Vicente de Paulo. Da casa do idoso. Nós aqui somos irmãos. Aqui não tem intriga, não tem nada. É tudo na paz. Olha só, aqui é o seu quarto, né? Sua salinha. Aqui a senhora tem a sua televisão, que já devia estar no SBT aqui, né? Olha só, aqui também tem uma parte da cozinha, né? De onde lavar roupinha. Vamos entrar aqui, Anderson, vamos mostrar aqui. Olha aqui, a senhora é bem católica, né? Sou. Sou bem católica. De manhã eu rezo aqui no meu santinho e peço muito a Deus e São Vicente de Paulo que tome conta dessa casa. São Vicente, tome conta dessa casa, da sua casa e dos seus internos que são seus filhos. Olha, a gente vai conhecer mais uma outra moradora aqui. Eu quero lhe agradecer. Venha me deixar aqui na porta. Venha me deixar aqui na porta. Vem aqui comigo, quero lhe agradecer demais. A dona... Olha a direção daqui. Raimunda. O senhor já viu a direção daqui? Qual é a direção? É aquela moça que estava aqui. Ah, sim, daqui a pouco eu vou conversar com ela. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela. A gente sempre mostra as mulheres guerreiras e a ideia é mostrar que as mulheres já vivenciaram tudo isso e merecem respeito em dia da mulher e a dona Raimunda é uma das pessoas como essa. Muito obrigado, viu? A gente vai conhecer a sua vizinha. Olha a nossa direção é daqui, é do peito. Tá certo, obrigado. Viu feliz dia da mulher para a senhora? Ela que mora há três anos aqui, foi aí, participou, trabalhou em uma fábrica de refrigerante como serviços gerais. Como serviços gerais, mas antes da gente ir, eu queria que a senhora desejasse um feliz dia das mulheres para todas as mulheres que estão lhe assistindo agora. Mulheres que são todas as minhas amigas e eu quero muita felicidade e muita união para nós. Para todas, para todas, do mundo inteiro, do mundo inteiro, que dê muita paz, muita bênção, que Deus abençoe todas as mulheres do mundo inteiro. Tá certo, muito obrigado, dona Raimunda. E agora a gente vai conhecer a vizinha da dona Raimunda, aqui para você que acompanha o programa da comunidade, é a dona Valdineia. Mas, só daqui a pouquinho, eu volto com você no estúdio, Márcia, a gente vai conhecer daqui a pouquinho a dona Valdineia, de 76 anos. E a gente volta já já, comemorando 8 de março, dia da mulher. Márcia Lasmar é com você. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno Fonseca. Essas mulheres aí é que fazem a história. Essas mulheres aí é que estão dando a declaração da vida delas e, principalmente, fizeram o nosso passado. Uma humanidade. Sem passado não é uma humanidade. Uma humanidade. Para poder pensar o futuro, tem que ver as raízes, tem que ver o que aconteceu lá no passado. Tem que saber o que foi, quem são as pessoas que fizeram a história e que contam a história de uma vida inteira. E são essas pessoas aqui, ó. São essas mulheres. E estão sendo bem tratadas lá na Bíblia São Vicente de Paulo. Como disse ali a senhorinha ali que conversou com o Bruno Fonseca. Feliz da vida, bem humorada, alegre. Não tem por que ser carrancudo. Não tem por que ter mau humor. Para que esse negócio de ter mau humor? Olha aí, olha. Olha essa lição de vida que elas estão trazendo para a gente. Essas mulheres todas aí estão aqui para dizer para a gente o quê? Que são felizes. Elas moram longe da família, moram longe dos filhos, moram longe dos parentes. Mas são mulheres felizes. Mulheres que contaram uma história positiva e que estão contando uma história para o futuro. E não importa onde elas estejam, qual a idade delas, o que importa é que elas têm que ter respeito, têm que ter consideração e precisam da nossa atenção. O Bruno vai voltar daqui a pouquinho contando mais uma história dessa bonita de se ver, viu, gente? Uma história de dar exemplo. Principalmente para a gente que acorda cedo, aí tem que sair, enfrenta o trânsito, fica mal humorado, fica triste. Está aí, olha, para trazer coisa alegre para a vida da gente. 11 horas e 43 minutos. Para falar em alegria, eu vou falar com outra mulher que é alegre também. Não tem uma hora que eu falo com essa mulher que essa mulher está feia. Não tem uma hora que eu falo com essa mulher, olha que eu já vi essa mulher aqui, vou te falar uma coisa, viu? Sem maquiagem, terminando de se arrumar lá no camarim. Ô, Carol, mana, para que essa beleza toda, mana? É, essa beleza vem de dentro, né? É, fala aqui no microfone. O que eu falo, que a beleza principal da mulher é a beleza interior. Exatamente. Que reflete na nossa beleza exterior. Até porque, né, Márcia, já fazendo o mexando salão, lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. Um feliz dia da mulher para você. Para todas nós. Um feliz dia da mulher para todas as mulheres que estão lá no salão, cuidando do salão, atendendo a gente. Feliz dia das mulheres, viu? Um feliz dia das mulheres. E assim, nós temos que ter alegria de viver. Porque só o fato de podermos acordar todo dia com saúde já é uma alegria. Então, um feliz dia das mulheres para todas as mulheres que não só estão nos assistindo, mas para todas as mulheres do mundo inteiro. Olha só, a Carol hoje está aqui porque ela vai trazer um presente especial para as mulheres que estão em casa. Então, você está vendo aqui o kit da Reverso. Ontem a Lene Nascimento esteve aqui. A Carol, que é nascimento também, esse pessoal bem nascido, vive me cercando. Ivan Nascimento, Lene Nascimento, Carol Nascimento, né? Essas coisas, né? Bem nascido. Todo mundo bem nascido, Carol. E olha, ela está trazendo uma super promoção para a gente. Me explica como é que vai ser a promoção, Carol. Olha, hoje nós trouxemos uma promoção exclusiva para todas as mulheres que estão assistindo o programa agora. Presta atenção. Então, nós vamos estar sorteando um dia de transformação. Para você que quer passar por um dia de diva completo, fica ligado na dica que a Márcia vai passar agora. Como é que vai ser? Você vai fazer uma frase e vai mandar tanto no Facebook, pode postar lá no Facebook do Agora, quanto no nosso WhatsApp, 99153-7959. Você tem que usar os dois eslogans dos nossos parceiros aqui do programa da comunidade, que é Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, e Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O que é que você vai fazer? Você vai juntar esses dois eslogans, fazendo uma homenagem ou para a mulher da sua vida, ou para todas as mulheres, não tem problema. Mas você vai ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, minha mãe tem o jeito reverso de ser, mas o lugar de mulher bonita é aqui em casa. Pode ser assim? Não. Não? Minha mãe... O lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, e é lá na Carol Beauty Center. Então vamos lá. Minha mãe tem o jeito reverso de ser, mas para ela ficar bonita, ela tem que ir para a Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tem nome e endereço certo, isso mesmo. Mas se vira, colega. Se vira, porque eu estou improvisando, mas você está com tempo para poder pensar. Então você vai mandar para o 99153-7959 a frase, colocando os dois eslogans. Mas eu vou dizer de novo, Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, e Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Tem que ter o nome Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, e tem que ter o nome Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Você pode participar pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso Facebook, pode ir lá e postar a frase, não tem problema nenhum. A dica, né? Tem propônia. Lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. A dica de hoje, então, seria lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, e toda mulher tem seu jeito reverso de ser. Olha aí. Está vendo? Pessoa? Acabou. Acabou comigo. Já deu. Eu vou me embora. Não, fica aí, Carol. Vai ser só tu agora apresentando o programa. Eu fui me embora. É mais ou menos por aí o negócio, né? Então, você está vendo aí como é que a Carol explicou direitinho para você. Eu quero agradecer a minha rosa, que a Carol trouxe para mim. Uma rosa. Entendeu? Não trouxe para ninguém, só trouxe para mim. Obrigada, viu, Carolzinha. Obrigada, eu te agradeço, tá? Um abraço. Tu quer mandar, peraí, tu quer mandar beijo para o pessoal lá do salão, para a tua mãe, para os teus parentes. Pode ficar à vontade com o espaço seu. Um abraço para todas as mulheres, para a minha sogra, que é como se fosse uma segunda mãe, para todas as meninas do Salão Carol Beauty Center, tá? E falar que, gente, o dia de comemorar, o dia da mulher, são todos os dias, mas resolveram fazer um dia internacional, né? Porque a gente é internacional. Somos internacionais. Então, um feliz dia da mulher para todas as mulheres que estão nos assistindo. E não esqueça que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center. Estamos aguardando por vocês. E essa semana com super, mega promoções, viu? Descontos especiais, brindes, sorteios. Vem que vem para o Carol Beauty Center você também. Que são dois endereços, tá? Dois endereços. Fica lá, pode ir. Galeria Carrefour Ponta Negra, telefone de contato é o 3239 0515. E ao lado, no São José, ao lado do Shopping Y, telefone de contato é o 3343 0009. Vem que vem e fica bonita você também. Olha aí, vem que vem e fica bonita você também. Presta atenção. A gente vai para o intervalo. Não se esqueça que você que está aí do outro lado, ela trouxe até o kit aqui para poder fazer bonito aqui. Olha, na participação aqui tem muitas coisas aqui. Tudo você encontra lá na Carol Beauty Center. Tem perfume para cabelo, tem hidratante, máscara, tudo isso para você ficar... Vai para lá, fica bonita, sai de lá bonita e continua bonita por um bom tempo, né, Carol? Continua bonita, com certeza. E olha, o sorteio vai ser com a Anu Márcia. A gente vai dar o resultado amanhã e na sexta-feira já vai vir gente aqui já modificada. Ao vivo, mostrando o antes e o depois da transformação, porque toda mulher tem uma diva dentro de você. Então você que está em casa, quer sortear, quer presentear sua mãe, sua avó, sua esposa, namorada, participa da promoção. Carol Beauty Center, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo, reverso 92. E toda mulher tem seu jeito reverso de ser. E toda mulher tem seu jeito reverso de ser. Aqui no programa agora. Então fica ligado. A gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não. Um abraço. A gente vai para o intervalo e volta já.